A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão tentando escapar Correndo a own Nao o tiram o dinheiro que fez Buddy Veja de barbeою Mas tem inimigo é venha larga A gente está vindo aqui! Cuidado! Você está matando os inimigos que são inocentes! Ah! Ele está onde? Volte aqui! Tem uma bala pra colocar o que eu faço aqui, sir! Ataque o inimigo da esquerda! Eu mato outro! Sai da frente, vou atirar o meu granado! Cuidado! Se fora quando os atiretores tiveram a porta! Toma o inimigo à direita! Vai! Não vou pra lá, ele está morto! Resete! Onde é tudo que ele está? Eu não sou a opção! Me dá cobertura! Descarnar! Ele tomou um tiro! Resete! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Para a direita! Como perdemos muitos homens aqui! Onde está o inimigo? Não. Não! 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 Socorro! Socorro! Inimidade! E aí 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 O que é isso? Cuidado, estou atirando uma granada! O que é isso? 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 O que é isso?